Bora lá! Então tá aí pessoal, time do Zordão no YouTube Última pontuação, 75.21 Na média os cartoleiros fizeram 63 Patrimônio, 118.27 Ganhamos 18 cartoletas na primeira rodada Foi uma boa valorização Na média os cartoleiros tem 106 O maior pontuador do nosso time foi o Eduardo E o menor pontuador na verdade foi o Eberson Mas como a gente fez o hack do goleiro Ele não entrou, então nós não negativamos O nosso capitão fez 6,90 Lembrando que a multiplicação agora é vezes 1,5 Então ele foi pra 10,35 Beleza pessoal? Então aí pessoal, foi o time que eu fui a campo na primeira rodada Vou vender todo mundo E já vamos escalar pra segunda rodada Pessoal, só um recadinho muito rápido Antes da gente poder escalar pra segunda rodada Plano de sócios Super Cartola Isso mesmo O plano de sócios Zord Games agora é do Super Cartola É a junção de 3 planos de sócios em um só Ou seja, você vai ter acesso ao melhor dos 3 planos Mas vai pagar por apenas um É o Top Cartola Que ano passado fez 3,189 pontos O Zord Games com a sua regularidade E tudo aquilo que vem E o Catimba Status também que foi muito bem ano passado Então esses 3 planos de sócios se juntaram E tem agora o Super Cartola Então quem quiser fazer parte do plano de sócios Ainda dá tempo É a chance de você com investimento mínimo Conseguir um bom retorno no ano Então não dá mole Vai ter as informações dos times Quem joga, quem não joga As melhores opções 4 times exclusivos de regularidade 8 bases de times de tiro curto Também tem tiro curto no Super Cartola Então se você quer fazer parte Clica no primeiro link da descrição Beleza? Então vamos lá pessoal A primeira coisa que eu gostaria de explicar pra vocês É sobre a valorização na rodada 2 Como que funciona? Eu vou pegar aqui Tô pegando aqui os jogadores Ah deixa eu só falar uma coisa aqui Vocês estão vendo o Marcelo? O Marcelo não jogou a rodada 1 Ele custa 19 cartoletas E aqui tá precisando de 14 pra valorizar 14 pra valorizar é muita coisa Ou seja Quem não jogou na rodada 1 Agora precisa de mais Antes a conta era 0.58 Agora aumentou Então assim Muito cuidado Se você vai colocar um jogador Por exemplo como o Marcelo Teran Os jogadores que não jogaram na rodada 1 E você quer colocar na rodada 2 Vai precisar de um caminhão de cartoletas Ainda estamos na fase de ganhar cartoletas Tá pessoal? Mas aqui ó O que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte Eu venho aqui em variação Eu consigo ver a variação negativa E a variação positiva O Ayrton Lucas Agora ele ganhou 5.77 cartoletas Fez 15 pontos E agora ele tá custando 16.77 Pra valorizar ele precisa de 3.78 Então o que é a valorização na rodada 2? Quanto mais o jogador valorizou na primeira rodada Menos ele precisa na segunda Por quê? Tudo é uma média Então se na primeira rodada ele custava um valor Ele valorizou Ele subiu o valor E subiu a pontuação Então ele vai precisar de uma pontuação menor Pra chegar próximo na média que ele deveria ser Entendeu? Então Não coloque jogadores muito desvalorizados Tá pessoal? Vou dar um exemplo aqui Que acho que todo mundo vai dar esse exemplo aqui Que é o nosso querido Luiz Soares Aqui ó Vou pra variação aqui ó Luiz Soares pessoal Ele joga contra o Cruzeiro Sabendo que o Cruzeiro não vive uma boa fase Tem grande chance obviamente de fazer gol Mas olha aqui ó Ele fez 1.50 na última rodada Ele era o cara mais caro do Cartola 23 cartoletas Perdeu 7 cartoletas Aqui ó 7.19 Pra ele começar a valorizar ele precisa de 11.4 Ah não Zordi Mas ele vai fazer 2 gols Tudo bem Que ele faça 2 gols Faça 16 pontos Ele vai valorizar com Na verdade né O mínimo pra valorizar é 11 Ou seja Vão ser só apenas 5 pontos de valorização Vale o risco? Você tem que levar isso em consideração Tá? Agora eu vou ir pra um outro exemplo Que eu acho importante Gabriel Peck Gabriel Peck Agora ele custa 14.77 Ele valorizou 8.77 Ou seja Fez 16.90 O maior pontuador da última rodada Ele precisa de apenas 1 ponto Pra começar a valorizar Ou seja Ele é uma excelente opção Porque 1 ponto Centro avante né Tá do meio pra frente O Vasco pode até perder o jogo Pro Palmeiras Mas ele depende basicamente Da média básica dele Se fizer gol e assistência Então Tá garantindo a pontuação Então é um tipo de jogador Que vale a pena você escalar Tá? Só pra deixar claro Everaldo do Bahia Mesma coisa Valorizou um pouco Fez 10.60 na última Custa 11.36 E precisa de 2.28 Ele tá falando Um centro avante O cara que bate pênalti Então A tendência Que ele marcando Com certeza Ele vai valorizar muito bem E claro Você pode ir também Naquele Ó Essa galera aqui Repara pra você ver O Mastriani não jogou 4 cartoletas Ele deveria Ser 0.58 Então ele deveria De 2.25 Pra valorizar Já tá custando 3.12 Já tá precisando De 3.12 Pra valorizar Ou seja Aumentou O valor Daqueles jogadores Que não Isso é muito importante Galera Aumentou o valor De quem não jogou Na primeira rodada Então fica atento Tá? Bom Acho que já ficou claro Com relação a essa questão Da valorização Então vamos pra uma base Aqui Ó Dos goleiros Que eu pesquisei Aqui ó O Adriel Por exemplo Precisa só de 1.97 Joga fora De casa Contra o Cruzeiro É verdade O Cruzeiro Não tem acertado muito gol Né? E não tem finalizado tanto Não sei se o Cruzeiro Vai vencer ou não o jogo Todo mundo sabe Eu sou torcedor do Cruzeiro Né pessoal Mas aqui Eu tô Sendo totalmente Imparcial Porque o que importa Realmente é a pontuação No final Então assim O Adriel É uma opção sim Porque Cruzeiro não vive Uma grande fase Tá pressionado Jogo 9 horas da noite No sábado Precisa Mostrar serviço Tá voltando Depois de 3 anos Na Série B Então com certeza O Cruzeiro vai tentar Ganhar esse jogo O Cruzeiro tem até Um bom retrospecto Contra o Grêmio Jogando em casa Mas eu acredito Que não vai sair Tantos gols assim E de qualquer forma Defesa vale 1 ponto Mesmo que o Adriel Perca o seu SG A chance dele Fazer muitas defesas É grande Então Você vê que o Santos Tá mais ou menos Na situação do Cruzeiro É um time que precisa Mostrar serviço Apesar de jogar fora O Adriel fez 9 pontos Então quer dizer O Adriel tem tudo Pra ir bem Essa rodada também Ok? Bom Outro goleiro também Que eu acho Que é um goleiro Que vale a pena É o Fábio do Fluminense Por quê? Colocar o interesse ali E de qualquer forma O Fluminense é favorito O Fluminense hoje Pra mim Joga o melhor futebol do Brasil Tá realmente encantando A todos E o Fábio É uma opção muito boa Pela questão De jogar em casa E precisar de 5 pontos 72 Que é a questão do SG É um pouco mais acima Do que o normal Sim Né? Em comparação Por exemplo Com o Adriel Ele tem que manter o SG Mas é uma opção também Que eu tô trazendo pra vocês Outro cara também Que pode ser uma boa É o Marcos Felipe O Marcos Felipe Ele ficou ali Na questão do meio termo Né? Ele custava Ele começou custando 6 cartoletas Fez 3 Né? De pontuação Desvalorizou 0,19 Mas tá bem próximo ali Da média dele Então ele precisa de 2,67 Pra valorizar Joga em casa Bem verdade que o Bahia A defesa não é Lagrando as coisas Mas tem o potencial Então Esses 3 goleiros Inicialmente Valem a pena Tá? Então Por enquanto Eu vou focar Nesses 3 goleiros Ó O Castro Precisa de 9 Pra valorizar O Everton Precisa de 9 É muita coisa Né pessoal Por enquanto O Lucão também Esqueci de falar do Lucão Pessoal O Lucão Ele já era baratinho Aqui ó 2 cartoletas 0,58 Que ele valorizou Fez 2 pontos Perdendo SG E ele valorizou Né? E agora ele precisa de 0,77 Ele é um também Que vale a pena Vou acabar deixando ele aqui Por enquanto Mais pela questão do preço Porque essa rodada Vai ser um pouquinho Mais cara Tá? Então o Lucão Tá no time também Por essa questão Lateral Pessoal É... Tem que ver essa questão Do João Paulo Porque se eu não me engano Tinha saído uma notícia Tá? Vou até olhar aqui De uma vez Vamos olhar no Jogar 10 Aqui Se o João Pedro Está provável Vamos conferir aqui Aqui ó Grêmio É... O João Pedro Tá provável Então Se o João Pedro Realmente jogar Tem nem o que falar Né? 15 pontos Que ele fez Sensacional Agora O Ayrton Lucas É uma boa opção Né? 3,78 É um dos melhores jogadores Do Flamengo Consegue fazer isso aqui Né? Com Desarmes Com Com participação Outro jogador Que também é uma boa É o Marlon do Cruzeiro Tá pessoal? Pela Questão da valorização 0,90 O Marlon Ultimamente tem sido Quem tem dado as assistências Ele tem cobrado Algumas faltas E dependendo da situação Também Ele bate escanteio Então É um tipo de jogador Que vale a pena Por essas questões Né? Como eu falei O Cruzeiro não vive Uma boa fase Nesse caso Vai jogar no Independência Né? Precisando ganhar Acredito que o Marlon E aí E detalhe Ele teve 4 desarmes No último jogo Né? Pegou o time do Corinthians Que tinha 2 pontas abertas Ele que ia pra cima Então O Marlon também Pode ser uma opção Pra essa rodada Outro cara Que eu acho que vale a pena Né? Eu acabei não colocando o Fábio Mas eu acho que o Samuel Xavier É uma opção muito interessante Por quê? 11 Ele custava 7 cartoletas Agora ele custava 11 Fez 10 pontos Precisa de 2,33 Pra valorizar Na minha visão O Fluminense é favorito Pra esse jogo Contra a Trede Paranaense Não vejo um jogo De muitos gols E se ele realmente mantiver O SG Já é garantido Se não Que ele possa pontuar De outra forma também 2,33 Tá muito Em conta Outro lateral Que vale a pena também É o Alexander O Alexander é mais barato Do que o Samuel Xavier Detalhe O Alexander Ele muitas vezes No time do Fluminense Ele joga como volante Como meia E tá como lateral No Cartola Mas nesse jogo De estreia do Fluminense Ele jogou como lateral Então Ele acabou não Desempenhando Tanto o papel dele Né? Da parte do meio de campo Tá pessoal? Quem mais Que pode ser uma boa opção aqui? Vamos dar uma olhada aqui Ó Ó O Kelvin 7 cartoletas Tá caro O Marcelo 14 cartoletas Tá muito inviável É Deixa eu ver O que mais O Fagner Custando 4,11 O Fagner Que se livrou De uma expulsão Né pessoal Quem mais? É Acho que é isso Ó O Juninho Capixaba Custando 4,85 É um cara Que vale a pena Tá É Cara Eu vou colocar o Marlon Por enquanto aqui E não é clubismo Gente Pelo amor de Deus Sério mesmo É porque ele realmente É uma boa opção Tá 0,90 É muito pouco Pra alguém começar a valorizar Que tem o potencial SG Eu confesso que eu não Não sei se vai acontecer Mas o potencial dele É grande sim Tá Então beleza Ah Lembrando que o João Pedro aqui Aí claro Eu coloquei o Marlon aqui Vamos colocar o João Pedro Por enquanto Que ele tá provável Que aí vai depender muito Da questão do Porque ele realmente vale a pena Ó As cartoletas estão indo embora Zagueiro pessoal Vou colocar o Maurício Lemos Tá Maurício Lemos É um Muito bom jogador Já demonstrou isso Ele tem uma qualidade Muito grande no passe É Fez gol na última rodada Fez 13,20 Né Ou seja Média básica dele Muito grande Quatro desarmes É Um dos melhores Nesse quesito Com certeza Nesse primeiro momento É um dos melhores zagueiros Que a gente tem E precisa só de 1,48 Não sei se o Atlético Mineiro Vai manter o SG contra o Santos Mas ele tem um potencial Muito grande Acho que vale muito a pena O Léo Pereira também É outro que Que precisa de pouco Para valorizar E aí você vai falar assim Pô Zói Mas você tá colocando um zagueiro Que vai jogar fora contra o Santos E não vai colocar o Léo Pereira Que vai jogar fora contra o Inter Sim Mas o Santos Ele vive uma fase pior Que o Inter Acho que o Inter E Flamengo É mais equilibrado Do que Propriamente O Santos E Atlético Tá E Nesse momento O Maurício Lemos Ele tá sendo Estatisticamente falando Melhor que o Léo Pereira Tá Então eu vou ter Agora eu quero colocar Um zagueiro que joga em casa Tá pessoal Deixa eu só achar aqui Com essa rodada Pessoal Não tá fácil não Ó O Nino 4,81 Olha o Manuel 8 cartoletas Se ele entrar Ele precisa de 6,26 É mais do que o Nino Que jogou Então Vamos deixar por enquanto aí Tá Meio de campo Pessoal Vamos lá Bom Eu vou colocar o Eduardo Tá Do Botafogo Primeiro que ele precisa De 2,90 Pra valorizar Segundo que ele é um dos melhores Jogadores do Botafogo Bahia e Botafogo Eu vejo um jogo de gols Um jogo de possibilidades Então Acho que vale a pena Um outro cara que eu acho Que pode valer a pena Ó O Ranieri Gente Foi muito bem Não só pelo gol Desarmes Ele fez 13,60 Foi bem demais E aqui ele precisa De muito pouco Pra valorizar E acredito que vai ser Um jogo realmente De Né De desarmes Ele pode vir a fazer Alguma coisa Então acho que vale a pena Assim como o Matheus Fernandes Aí é uma questão realmente De escolha pessoal Qual dos dois Você prefere colocar Além disso A gente tem o Kaleb Aqui ó O Kaleb Pessoal Valorizou 1,61 Deixa eu só ver Se ele tá provável Por enquanto Aqui Por enquanto Ele tá provável É um jogador Que vale muito a pena Eu vou deixar ele no time Por enquanto Lembrando que isso aqui É um esboço Tá pessoal Mas vamos ficar de olho aí É Ó Cristaldo 3,36 Se jogar Realmente vale a pena Quem mais O próprio Matheus Vital Do Cruzeiro Né Ele Foi um dos melhores Do time do Cruzeiro No jogo Não teve tantos Scouts Assim Mas se ele Mantiver ali Acredito que ele consiga Olha o Terence Pessoal Olha o perigo Que é colocar o Terence Cara o Terence É um dos melhores Jogadores do campeonato Né Vai ser um dos melhores Jogadores do campeonato Mas Ele custa 18 cartoletas Ele precisa de 14 Para valorizar É muito arriscado Pessoal Assim como o John Arias John Arias é É figurinha carimbada No time Mas aqui ó 14 cartoletas Precisa de 10 Para valorizar Eu acho muito Ousadia Tá pessoal Vou ser bem sincero Então o meio de campo Tem o Pochettino também Né Eu coloquei o Caleb Já Já né Então eu não vou colocar O Pochettino não Mas o Pochettino também Apesar de ter decepcionado Na última ali Também vale a pena Felipe Mella Que ó Não jogou a primeira 5 cartoletas Precisa de 3,9 Para valorizar Eu acho o valor acima É Juninho Vamos deixar esse e-mail Para depois aqui Galera Não esqueça De deixar o like E me segue lá no Instagram Para mais dicas Tá Ó Eu vou colocar o Gabriel Peck No meu time Pô Zordi Mas Palmeiras e Vasco É Primeiro que o Vasco Surpreendeu o Atlético Né E Não estou falando Que ele vai ganhar Do Palmeiras Mas Cara Ele Para valorização O potencial dele É muito grande Assim como o Vitor Jacaré Também aqui ó 0,79 Como eu falei Que esse jogo É um jogo de gols Vou manter o Everaldo Aqui por enquanto No time Precisando de 2,28 Acho que vale muito a pena Tá Com certeza vale a pena E claro O Palmeiras também Tem grande chance Eu vou deixar por enquanto Eu vou deixar o Flaco Lopes Flaco Lopes Tá jogando muito bem Por enquanto Eu vou deixar ele no time Faltou Meia E treinador Gastei quase todo Meu dinheiro Ó Paulo Turra aqui Já vai complicar um pouco Porque A pontuação Né Do treinador Pra ganhar Um Dinheirinho a mais Se ele Mantiver Já não vai ter É O Lázaro Pode ser uma boa Vamos deixar o Lázaro Por enquanto Tem o Pedro Caxinha Também O Pedro Caxinha É mais caro Que o Lázaro Né É Ó Sobrou 5 cartoletas Pra me colocar No meio de campo Vou deixar o Daniel Do Bahia Por enquanto Deixa eu só ver Como é que ficou o time Ó Então o time Por enquanto Tá assim Lucão no gol Vou fazer o hack Do goleiro Obviamente Se eu conseguir Tem que achar um cara Foda isso Acho que agora Eu não vou conseguir Fazer o hack Porque 2,58 Lembrando que é um esboço Tá pessoal É Eita Capitão Aqui tá difícil Capitão Eu iria no Flaco Talvez Ou no Everaldo Ó Então vamos lá Lucão no gol Por enquanto João Pedro Na lateral E Samuel Xavier Maurício Lemos E Nino Eduardo Daniel E Caleb Everaldo José Lopes E Peck Na verdade Eu não Tô vacilando aqui Desculpa Eu não Eu não posso Deixar o cano De fora não O cano Custa 19 Cartoletas Ave Maria Nossa senhora Ai meu Deus Agora complicou Vamos ver aqui Atacante de 4 cartoletas O Talisson Coelho Mastriani Alisson Rodrigo Pinho Pedro Raul É Ângelo Vou deixar o Pedro Raul Por enquanto Ó Não vou escalar banco Ainda Tá É Por enquanto Tá assim E eu não vou Editar não Tá Vou deixar do jeito Pra vocês verem Realmente que tô Numa dúvida Tá A questão do cano Pessoal É Só pra deixar claro De todo mundo Aqui é o que mais Precisa pra valorizar Aqui ó O cano Aqui não aparece não Pra valorizar Ele precisa Segundo o cartola De Quer ver Aqui ó Cadê o cano Ó O cano pra valorizar Precisa de 10 É mais do que ele fez Na última Mas o que o homem Tá jogando Fora que ele fez 880 Perdendo o pênalti Né Então É Não ir de cano É complicado Aí você tem que fazer Obviamente um mix ali Pra você também Não ficar muito prejudicado É Qual a opinião de vocês Com relação a esse time Lembrando que isso aqui É um esboço Tá pessoal É Fiz uma análise Prévia Né Obviamente que eu não fiz Uma análise mais criteriosa Isso aí eu vou fazer No plano de sócio Vou mandar lá E claro Também no meu Instagram Quando eu É Fizer A escalação final Do meu time Tá Só peço realmente Um voto de confiança Seu aí Deixe nos comentários A gente tá aqui Pra realmente trocar ideia Tentar Ajudá-los Da melhor forma possível E claro Deixe o seu like E se possível Se inscreva no canal Pessoal Isso ajuda muito Beleza Vou ficando por aqui Muito obrigado Pela moral de sempre Valeu Falou Vamos mitar Até mais Peace E se inscreva no canal E se inscreva no canal